Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje Fluminense e Luverdense pela Copa do Brasil A segunda etapa dessa terceira rodada, hoje jogaremos em casa aqui no Maracanã às 7h15 da noite Antes de estar falando o que a gente pode esperar para a partida de hoje eu queria recordar a vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball OneFootball é um aplicativo de futebol onde você acompanha jogos, notícias, tabelas tudo o que você precisa saber sobre o nosso Flusão e todos os outros times do mundo então se você quer ficar por dentro e não pagar nada por nenhum serviço primeiro link na descrição porque o aplicativo é 100% gratuito e serve tanto para Android e tanto para iOS não tem problema se você tem iPhone ou outro smartphone é isso rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a partida agora então, como eu já tinha dito, essa é a segunda etapa da terceira rodada a primeira etapa a gente jogou lá em Mato Grosso e acabamos empatando com o Luverdense por 0x0 foi um jogo que eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido o pior jogo do Fluminense no ano foi um jogo onde a gente não conseguiu criar de maneira nenhuma foram mínimas as chances que a gente teve de estar abrindo o placar e a gente viu muita falta de técnica a gente não conseguia fazer com que a bola passasse no meio campo era o tempo todo tocando no zagueiro, tocando no goleiro e não conseguia arrumar nada, não tinha nenhuma jogada de perigo por outro lado, a gente também não sofreu perigo algum na verdade foi um jogo sem perigo tanto para o Luverdense, tanto para a gente nenhum dos dois criaram e nenhum dos dois chegaram no gol adversário isso se deu ao fato que o Luverdense esteve bastante recuado se protegendo, se defendendo o tempo inteiro e conseguiu implementar uma boa marcação ao Fluminense fazendo com que fosse inviável a penetração de uma bola mais longa de uma jogada de ataque foi o que acabou dando nesse 0x0 um jogo sonolento a maior vitória desse jogo, na verdade fui eu ter conseguido ficar acordado o jogo inteiro porque vou falar para vocês, rapaziada jogo sem emoção, sem graça nem parecia que era futebol parecia que era um jogo treino ali de passe que não podia fazer gol, velho e hoje vai ser outro jogo que eu acredito que a Luverdense vai ter a mesma estratégia vai se manter o tempo todo defensivamente segurando o placar tentando segurar esse 0x0 afinal, o Luverdense vem se destacando bastante pela sua marcação sendo o seu principal aspecto positivo o Fluminense, para estar conseguindo combater essa marcação do Luverdense estar conseguindo penetrar com mais facilidade a gente tem que contar mais com nossos laterais e o nosso meio campo, cara no jogo de ida, a gente teve Gilberto na lateral direita e Ezequiel improvisado na lateral esquerda o Gilberto, mais uma vez, não teve uma boa partida já faz um tempo, na verdade, que não está desempenhando um bom papel ali na lateral direita e o Ezequiel, como estava improvisado e foi como eu até disse no outro pré-jogo ele já é ruim na direita que dirá na esquerda foi o que deu, rapaziada o cara praticamente não conseguiu se encontrar ali na lateral parecia que ele era só mais um em campo mas não fazia diferença nenhuma seja para atacar, seja para defender outro jogador de suma importância que acabou faltando ali para dar uma consistência no time, para armar umas jogadas foi o Ganso, cara que praticamente teve sumido o jogo inteiro foram poucas das vezes que ele tocou na bola e quando ele tocava, tentava uma jogada diferente acabava errando ou não conseguia também porque estava sendo marcado por dois jogadores e eu acho que faltou um pouco de movimentação do Ganso faltou ele se apresentar mais para o jogo faltou mais ousadia é claro que sem os laterais desempenhando um bom papel também ficava difícil para o Ganso porque ele pegava a bola e não tinha para quem tocar dos lados só tinha para quem tocar na frente e estava literalmente todo mundo marcado então como é que o cara vai tocar para frente se os atacantes estão marcados como é que ele vai tocar na lateral se os laterais estão jogando mal acredito que esse tenha sido o maior motivo do Fluminense não ter saído com a vitória esse jogo a posse de bola foi surreal a porcentagem que o Fluminense teve acima do Luverdense já era de se esperar tendo em vista que o Fluminense praticamente todos os jogos desse ano esteve com uma posse de bola maior e é isso rapaziada para dar certo hoje os laterais precisam jogar eu não acho mais que o Fernando Diniz vá colocar o Ezequiel na esquerda e sim continuar com o Kai Henrique ali no meio campo para estar desempenhando o papel do Ayrton ele pode colocar o próprio Bruno Silva ele botou o Kai Henrique com o primeiro volante o Bruno Silva na frente e o Ganso ele pode inverter colocar o Bruno Silva um pouco mais recuado botar o Kai Henrique na esquerda e colocar outro jogador no meio campo pode ser o Dodd ou o Danielzinho por exemplo acredito que ele vai optar pelo Dodd porque vem sempre sendo assim eu espero muito que o Fluminense tome outras medidas a estratégia vai continuar a mesma mas ela precisa funcionar e para que ela funcione todos os jogadores precisam estar desempenhando seus papéis de uma maneira boa não precisa ser também a melhor maneira possível mas também não pode ficar nulo entendeu? a gente depende muito dos nossos laterais a gente depende muito de um meio campo que esteja conseguindo armar as jogadas se não tiver isso novamente vai ser um jogo sem gols sem perigo onde o Luverdense vai se manter recuado o tempo inteiro e agora na Copa do Brasil não tem mais essa de gol fora de casa gol dentro de casa o empate vai aos pênaltis de qualquer forma o que é até bom para o Fluminense porque se o Luverdense faz um gol na gente a gente empata por 1x1 a gente seria eliminado agora com esse novo regulamento não seremos mais caso seja esse placar ou algum outro empate onde o Luverdense estaria marcando gols uma notícia que eu tenho para dar para vocês sobre o próprio Ganso é que estava sendo julgado aquele caso dele na semifinal da Taça Rio onde ele acabou sendo expulso ali nos últimos minutos onde ele xingou o árbitro e aconteceu todas aquelas coisas que vocês já sabem muitos torcedores estavam com muito medo porque estava sendo ali julgado como se fosse um ano sem Ganso e basicamente o que foi resolvido lá quando bateu o martelinho é que o Ganso estará punido por 9 jogos sendo esses 9 jogos do campeonato estadual ou seja poderemos contar com ele hoje sem problemas durante o ano também já que a gente não está mais jogando estadual porém ano que vem ele ainda tem contrato com a gente ele não vai estar podendo jogar mas ainda assim os advogados do Fluminense já deixaram claro que vão entrar com algum recurso vão tentar estar diminuindo essa pena porque acharam uma pena exagerada para o que aconteceu na súmula estava dizendo que o Ganso tinha agredido o árbitro tinha dado tapa e coisa do tipo e a gente vê claramente no vídeo que isso não aconteceu na verdade o que ele fez foi só foi só dar um empurrão no juiz quando ele estava colocando a mão ali apontando para onde ele tinha que ir e ele acabou assumindo realmente que xingou e também não tinha como não assumir tendo em vista que as câmeras viram tudo e dava para ler claramente nos movimentos da boca dele o que ele estava falando e no mais é isso não tenho mais muitas notícias para trazer para vocês para que a gente ganhe é basicamente lateral e meio campo funcionar porque foi o que não funcionou no último jogo e eu acredito que hoje com o apoio da torcida ele já se sentindo bem no campo do Maracanã e tendo levado esse último jogo como lição isso vai fazer com que a gente consiga assim a nossa classificação rapaziada estarei presente hoje no Maracanã setor sul eu espero muito que não chova como choveu ontem você aí que é do Rio de Janeiro você sabe o que aconteceu estava um caos aqui meu parceiro tudo alagado se hoje isso acontecer de novo provavelmente esse jogo pode ser até adiado o que seria um problema para a gente tendo em vista que a agenda está meio apertada não está tão apertada quanto antes tendo em vista que a gente saiu do estadual mas ainda assim está ali ó bem abarrotado de jogo para acontecer então eu espero muito que esse jogo não seja adiado atingimos mais uma meta no canal também chegamos a 14 mil inscritos eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão apoiando o meu trabalho elogiando mais uma vez um vídeo onde a gente já passou aí de mais de 30 mil visualizações muitos elogios muitos likes isso está sendo muito satisfatório para mim está me motivando demais para estar continuando nessa luta e é isso aí rapaziada estamos juntos pra caramba se você não for inscrito e caiu nesse vídeo de paraquedas já se inscreve aí embaixo deixa o like para poder estar fortalecendo a gente se vê no Maracanã e se tudo der certo hoje a gente sai com a classificação é nóis rapaziada tamo junto valeu